Música Olha a noite de domingo, de acordo com as informações e a passada da nossa equipe de reportagem um atrito familiar entre um casal que estava, segundo a informação, bebendo em um barque na prata da Jussara e tiveram um desentendimento e o rapaz teria agredido a mulher com uma garrafada na cabeça e foi socorrida por uma equipe do SAMU, como mostra nas imagens, teria levado ela ao hospital A nossa equipe de reportagem, nesse momento, vai se deslocar até o hospital onde ela foi levada, socorrida por uma equipe do SAMU Acompanhe agora Música De acordo com o Populares, a mulher foi identificada como Quelha, moradora do bairro Trisidela Ela deu entrada aqui no hospital regional da cidade de Bacabal Mas já aqui no hospital, a gente não teve informação qual o nome dessa menina que, segundo informações de Populares, ela foi identificada como Quelha De acordo também com as informações que a gente obteve aqui, a situação dela é grave A Quelha foi vítima de uma garrafada na cabeça quando a gente estava bebendo num bar Música Olha, a vítima da garrafada em um bar ali na Praça Jussara Ela foi identificada como Francisca Quelha Alves, de 24 anos, moradora do bairro Trisidela Ela deu entrada aqui no hospital regional da cidade de Bacabal, de acordo com as informações A situação dela é grave Ainda aqui no local, a nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da Quelha Mas de acordo com as informações repassadas lá no local, que aquele estaria grávida Mas a mãe dela disse que ela não está grávida, apenas conversa do povo E ainda no local, aqui no hospital, ela conversou com a nossa equipe de reportagem Acompanhe agora Música Eu tenho um lá do Saturba, ela não quer ele Ela está lá em casa, ela veio embora, ela disse que não quer ele Ele todo tempo atrás dela, todo tempo atrás dela Patrônia, é Queira de que o nome dela? Francisca Queira Alves Moraes Francisca Queira Alves Moraes E o nome dela como é? É Pau